Ovo Manda ovo em Vintã, manda Manda a palhinha Manda a palhinha Vai parar o leite, o leite Não vem como ninguém quer Manda o povo pra casa E quatro horas da manhã Não quer poder ser que é meu fã Ninguém mais entra Eu sou a pesquisa da pavela Minha buceta é viciante Bem profundo Manda a palhinha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri